do zero, de concreto, para garantir uma travessia segura e duradoura. Estou falando da ponte de acesso ao povoado Santa Maria, que acaba de ser finalizada, deixando os moradores da região aliviados neste inverno. Conforme o prometido, agora o município de Bacabal está com todas as pontes 100% de concreto, mostrando que o prefeito Edivan é um homem de palavra. E esse ano nós vamos com certeza passar o inverno tranquilo com uma ponte novíssima. Que era só lama, é quebrando, é ficar vilhado, agora vai ficar mil maravilhas, né? E hoje nós estamos aqui, pela graça de Deus, oferecendo a esta comunidade esta ponte de concreto, que de uma vez por todas vai resolver essa dificuldade que essas duas comunidades sofriam. Prefeitura de Bacabal, orgulho de ser bacabalense. Legenda Adriana Zanotto Olá a vocês, estamos iniciando mais um programa Repórter Ágape do São Canal 40, TV Ágape de Bacabal. Hoje você verá o resumo da sessão da Câmara desta semana. SAAI realiza reunião para falar sobre a situação da autarquia. Secretaria de Educação faz homenagem à secretária Rosilda Alves. E a última chamada para inscrição no programa Profitec da Universidade Estadual do Maranhão. Vamos agora ao resumo da sessão da Câmara para você que pediu essa matéria. A Câmara de Vereadores do município de Bacabal abriu os trabalhos de 2024 nesta quarta-feira, com uma sessão solene. Logo em seguida o presidente fez a abertura de uma sessão ordinária, onde foram apresentados vários projetos e requerimentos. E um dos requerimentos mais repartidos foi a doação de um espaço para a Academia Bacabalense de Letras. Primeiro, o presidente Melquires Neto fez a abertura da sessão solene de abertura do ano 2024. Todos os presentes da casa ficaram em posição de respeito para ouvir a execução do hino nacional brasileiro. A vereadora Regilda Santos fez a leitura do texto bíblico. Em seguida, a vereadora Natália Duda fez a leitura da mensagem do excelentíssimo senhor prefeito Edivan Brandão ao Poder Legislativo. Após o encerramento da sessão solene, o presidente deu imediato início à sessão ordinária. O vereador Reginaldo do Posto fez a leitura da ata da sessão anterior. Natália Duda realizou a leitura da ordem do dia. O presidente Melquires Neto procedeu à votação dos projetos, requerimentos e indicações. Vários vereadores destacaram, mais uma vez, a indicação do vereador Venâncio do Peixe, pedindo doação de um espaço para a sede da Academia Bacabalense de Letras. A galeria acompanhou com atenção a sessão, que aprovou o projeto dando o nome de Chico Manel à Praça do Jussarau. O Iargo Belo, gerro do homenageado, fala sobre o assunto. É um grande homem, um grande pai de família, foi um avô, então foi um homem que todo mundo respeita dentro do Jussarau. E hoje é tão tal que eu tenho um comércio, o meu comércio é o nome dele, o comércio é o Chico Manel. E a praça, a nossa praça que está lá, se Deus quiser, já foi aprovada, então vai ser uma gratidão receber essa praça toda reformada com o nome dele. Vai ser muito bom, muito bom mesmo. E falar que a família também, em nome do Luiz que está aqui na Câmara acompanhando, fica muito grato por essa homenagem que os vereadores, o Venâncio do Peixe fez e escolheu ele como ar do lado da praça. A gente fica muito grato, isso é isso. O vereador Dedeira Trisdela faz uma boa avaliação na sessão. Nós tivemos aqui, eu quero destacar o requerimento do vereador Venâncio do Peixe, onde pede a doação de um terreno, a Academia Bacabalense de Letras, que nós precisamos realmente fazer com que a população, principalmente os nossos jovens, possam conhecer de fato a Academia Bacabalense de Letras, que não fique só no nome, mas que possam conhecer o acervo, possam conhecer a biografia dos nossos escritores. Então, é um momento, foi muito importante hoje, por essa questão desse requerimento e dessa aprovação, por unanimidade, por todos os colegas vereadores. Voltamos também à questão do requerimento, onde o professor Guzmão pede a iluminação da BR, da Coab, até a Universidade Federal, onde nós também já temos um requerimento nessa casa. Então, eu destaco isso, que é muito importante. Os nossos vereadores, os colegas vereadores juntos, trazem as demandas da população, para que possa ser aprovado e isso possa se concretizar através das ações do nosso prefeito Edvão Brandão. O professor Guzmão também comentou a primeira sessão do ano. A parte que fica entre a Coab 3 e a entrada da Avenida João Alberto, ali na UFA, na Universidade, então, são muitas empresas que estão ali nesse trecho de BR. É importante que essa BR lá seja iluminada. Então, é um anseio dos empresários. Ali você tem hotel, você tem distribuidora, você tem depósito, você tem, inclusive, condomínios. A própria rodoviária está lá, né? Então, é importante que haja essa iluminação. Então, esse requerimento, que não é um requerimento isolado, foi um requerimento aprovado de forma unânime, foi um requerimento que foi subscrito por alguns colegas, vereadores e a gente está na expectativa de que seja um requerimento atendido. E aqui eu venho em público e eu apelo para a sensibilidade do prefeito Edvão Brandão, que, diga-se de passagem, se mostra muito preocupado com situações desse tipo. Então, ali, naquele trecho de BR, realmente, eu acho que já precisa estender essa iluminação, porque o perigo iminente ali de roubo, de assaltos, de assassinatos até é muito grande. É um risco iminente, realmente. Então, a gente espera, realmente, que a BR seja realmente iluminada, para dar mais segurança, né? a população que transita ali e que trabalha ali, as pessoas que transitam e que trabalham ali naquela área. O vereador Benanço do Peixe destaca seus requerimentos e indicações aprovadas. A gente fez, hoje, o projeto, denominando ali a antiga Praça do Jussarau, homenageando o seu Manel, que foi um morador ali da Praça do Jussarau. A gente fez pedido de limpeza de bueiros para o Alto Fogoso, para o Pau d'Arco, ponte para o povoado de Sapucaíba 2. A gente traz, novamente, aqui o pedido de doação para o terreno da Academia Bacabalense de Letra, para a maçonaria. A gente quer agradecer, também, aqui, e parabenizar a senadora Elisiane Gama por a grande ação que fez aqui na cidade de Bacabal, onde foram feitos mais de 8 mil atendimentos aos dias 23 e 24. Agradecer, também, ao governador do estado, nosso prefeito Edivan Brandão, secretário de Saúde, Ivane Ramos, onde todo mundo se juntou para fazer uma grande ação, onde quem ganhou com isso foi a população de Bacabal. Agradecer a superintendência federal da PESC, a superintendente federal da PESC, que é Elisiane Gama, que trouxe, pela primeira vez, a superintendência federal para a cidade de Bacabal, para estar deferindo carteira, onde outros serviços foram oferecidos, como o doutor Douglas, Corregedor do Maranhão, teve aqui na cidade entregando o título, o Geógen, representando o Itema. Então, foi, assim, um recesso, mas que foi bem produtivo. A gente não parou esse período trabalhando direto. Tivemos, ontem, também, na Secretaria de Educação, acompanhando lá o Conselho da Infância e Juventude. Hoje, estivemos no bairro da Mangueira, onde já foi entregue uma escola nova ali para aquela comunidade e finalizando aqui com a abertura dos trabalhos aqui da Câmara, onde a gente trouxe hoje essas proposições aqui e, mais uma vez, a gente sai com todas elas aprovadas por unanimidade para os colegas vereadores. Na tribuna, houve vários debates políticos. O vereador Melquires Neto conduziu a sessão com desenvoltura, que destaca como produtiva a primeira sessão realizada. Uma sessão muito proveitosa, discussões, principalmente sobre as questões da água da nossa cidade de Bacabal, que amanhã nós estaremos novamente no Sahai para trabalhar junto com o doutor Júnior, para a gente ver a solução, que nós vereadores, junto ao prefeito, podemos resolver essa questão da água de Bacabal, que há muito tempo já se estende pela nossa cidade. Então, a gente só tem que agradecer a Deus por uma sessão como essa, tão importante para a sociedade bacabalense. e nós ficamos felizes, porque a sociedade bacabalense está participando aqui na galeria, vendo os trabalhos dos vereadores e vereadoras desta casa, para o desenvolvimento e crescimento da nossa cidade. Bacabal, comprovação de vários projetos, indicações e resoluções aprovadas, destacando aí mais uma vez a indicação do vereador Verão do Peixe para a doação de um espaço para a Academia Bacabalense de Letras e também para a maçonaria, onde será construída uma escola benemérita. Bom, outros projetos aprovados, a questão da praça do Jussarau, do nome para o seu Chico Nel, Chico Manel, e muitos outros projetos que relacionam à iluminação da rua, da avenida, ou da BR-16, da Coave 3, até a entrada da Universidade de Requerimento do professor Guzmão. Muitos debates políticos também, e que culminou também com a visita dos vereadores ao SAAI. Vou falar em SAAI, daqui a pouco nós vamos mostrar para vocês qual o resultado dessa visita do SAAI, tá ok? Nós vamos a um breve intervalo e voltamos daqui a pouco, justamente com essa matéria, onde o SAAI reúne com os vereadores e com a imprensa para explicar a situação da autarquia, depois dos comerciais. Construída do zero, de concreto, para garantir uma travessia segura e duradoura. Estou falando da ponte de acesso ao povoado Santa Maria, que acaba de ser finalizada, deixando os moradores da região aliviados neste inverno. Conforme prometido, agora o município de Bacabal está com todas as pontes 100% de concreto, mostrando que o prefeito Edivan é um homem de palavra. E esse ano nós vamos com certeza passar o inverno tranquilo com uma ponte novíssima. Que era só lama, é quebrando, é ficar vilhado. Agora vai ficar mil maravilhas, né? E hoje nós estamos aqui, pela graça de Deus, oferecendo a esta comunidade esta ponte de concreto, que de uma vez por todas vai resolver essa dificuldade que essas duas comunidades sofriam. Prefeitura de Bacabal, orgulho de ser bacabalense. Net Pop Feita pra conectar você Nunca foi tão bom assim Felicidade é ter você aqui Na cidade, no campo ou em qualquer lugar A gente chega lá A melhor cobertura é Net Pop A gente conecta você A gente vai conectar você Net Pop Conexão Net Pop Interação Net Pop Tá no coração Se os teus olhos e teu sorriso forem bons, todo teu corpo terá luz Vá ao Centro Oftomodonto Santa Maria e consulte com o Dr. José Carlos Reis Filho E para melhorar o seu sorriso, consulte com a Dra. Ângela Maria Reis Restaurações, estéticas, odontologia preventiva e odontopediatria O Centro Oftomodonto Santa Maria está localizado na Magalhães de Almeida, número 318 Ao lado do Centro Ótico Santa Maria e em frente ao Hotel Santa Maria e Agro Santa Maria No Centro de Bacabal Imperatriz agora conta com a Clínica Oftomológica de Ponta Oculare, com os médicos Dr. Marijão Vinícius e Dr. Vanessa Desterro Membros do Conselho Brasileiro de Oftomologia CBO E especialistas em cirurgias de catarata, retina e vitreo Oculare, localizada na Medical Center, terceiro andar, sala 311 Agende já sua consulta pelo telefone 999-8173-0910 Oculare, seus olhos em boas mãos Quando uma empresa investe em propaganda, acaba fazendo bons negócios Propaganda faz diferença Seu lugar de destaque está aqui TV Agape, canal 40 Anuncie, quem anuncia vende mais Valorize o seu negócio Fortaleça sua marca Conquiste novos clientes Departamento Comercial Centro, fone 8146-4462 TV Agape, canal 40 Transmitindo o amor de Deus Deixe o seu corpo em forma Praticando saúde na Fórmula Academia Oferecemos trabalho de musculação Corretivos da coluna Trabalhos localizados e muito mais A Fórmula Academia é registrada pelo CREF Conselho Regional de Educação Física E atenção para a promoção Uma pessoa cinquenta reais Duas pessoas quarenta e cinco reais Três pessoas quarenta reais cada Horários de funcionamento Das cinco e quarenta e cinco às onze e trinta E das treze e trinta às vinte e trinta Fórmula Academia Rua Filomeno Parga Número trezentos e trinta e oito Bairro da Esperança Próximo ao Condomínio Évora Contatos nove oitenta e oito Cinquenta e nove quarenta e três Trinta e quatro Ou nove oitenta e dois zero oito Vinte e dois oitenta e quatro Olha só que notícia boa O ministro dos esportes do governo Lula André Fufuca visitou Bacabal Acompanhado pelo deputado Roberto Costa E foram recebidos pelo prefeito Edivan Brandão Numa visita de inspeção das instalações do estádio Correão Juntos anunciaram a chegada de quatro milhões do governo federal Para a reforma do nosso Correão O estádio de Bacabal é uma solução para os esportistas Mas enfrenta alguns problemas de infraestrutura E foi pensando nisso que nós fizemos Estamos fazendo agora a alocação de quatro milhões de reais Para ajudar na reestruturação e reconstrução do estádio de Bacabal E nós já buscamos também a parceria com o governador Brandão Que já garantiu a participação também do governo do estado nessa reforma E realizar esse sonho da cidade de Bacabal Que é ver o nosso Correão novamente ativado Recebendo as pessoas que gostam do esporte Prefeitura de Bacabal Orgulho de ser bacabalense Estamos de volta com o repórter Agap Aqui pelo canal 40 TV Agap de Bacabal Equatorial Maranhão orienta a população Sobre cuidados com energia elétrica no período chuvoso É comum que no início de cada ano As chuvas se tornem frequentes em todo o estado E com elas aumentem as ventanias e ocorrência de acidentes com raios e trovões Durante esse período o cuidado deve ser redobrado Principalmente em relação aos perigos que envolvem energia elétrica Tanto em ambientes internos quanto externos Para maior segurança ao estar fora de casa É importante buscar abrigo seguro e afastado de locais elevados Já em ambientes fechados Recomenda-se desconectar da tomada Equipamentos eletrotrônicos sensíveis a fim de evitar acidentes Para mais informações A técnica de segurança do trabalho da Equatorial Maranhão Samila Almeida Ressalta dicas de segurança que a população deve seguir Durante o período chuvoso Em meses do ano é muito comum o aumento de chuvas fortes E também de ventanias E a Equatorial Maranhão quer deixar um alerta e dicas Sobre cuidados no qual a população deve ter Na zona rural, por haver grandes extensões de campo aberto No caso de ocorrências de chuvas com fortes ventanias É importante abrigar-se longe de árvores Evitar ir a praias A locais descampados A campos de futebol e etc Aos pecuaristas seria interessante a instalação de para-raios E também de instalação de aterramento nas cercas Por um profissional devidamente capacitado Na área metropolitana pode ser mais fácil encontrar abrigo Mas mesmo assim nós precisamos ter cuidado De preferência não saia de casa Fique em um local coberto Nas ruas tente não se abrigar debaixo de árvores De postes ou de fiação elétrica Dentro de casa alguns cuidados também são necessários Ao desligar os equipamentos da tomada Esteja devidamente calçado Não manuseie nenhum equipamento se ele estiver molhado Observe também se próximas instalações elétricas não existem goteiras Só mexa na sua antena se o tempo estiver bom Em caso de qualquer ocorrência com vítima em relação à eletricidade Mantenha calma, não toque na vítima Desligue os disjuntores Ligue no 192 SAMU e 193 Bombeiro Nós informamos também que a Equatorial dispõe de equipes de plantão 24 horas Você pode estar acionando ligando no número 116 Ou falando com a Clara no WhatsApp DDD 98 255 0116 Ok Então esse é o recadinho da Equatorial Sobre as orientações de como a população deve ter cuidado Com a energia elétrica no período chuvoso Nós agora vamos ver a reunião do SAAI Para falar sobre a situação da autarquia Foi realizada com vereadores e a imprensa Lá na sede da autarquia do Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Bacabal E a imprensa em sua sala de trabalho Onde fez uma explanação sobre a situação da autarquia Vereadores que participaram da reunião Falam sobre os assuntos discutidos O sindicato nos procurou Procurou a Câmara E hoje viemos aqui nessa reunião detalhada O doutor Júnior mostrou aqui pra gente Que a receita é menor do que a despesa E então está inviabilizando o trabalho Inviabilizando o abastecimento E o fornecimento de água na cidade de Bacabal É um momento que a classe política tem que se unir A classe política tem que buscar alternativa Pra resolver o problema do SAI E nós sabemos que é uma questão muito ampla É uma questão cara e difícil de se resolver Mas Bacabal tem três deputados Bacabal tem o governo do estado Bacabal tem prefeito Bacabal tem vereadores E nós estamos aqui abraçando essa causa Vamos buscar também os deputados Que nós votamos em Bacabal Na eleição Pra se juntarmos conosco E viabilizar emendas E viabilizar recursos Pra ajudarmos a comunidade de Bacabal Esse é o nosso propósito Nós sabemos que nós temos uma rede de abastecimento De 1950 E que precisa ser toda mudada Toda essa encanação Não é que o SAI mande água de má qualidade A água que sai daqui sai limpa Mas devido a rede ser muito antiga Quando bate Vai levando toda a sujeira que tem Dentro das impurezas Que tem dentro das encanações Então eu tenho certeza que essa união Da Câmara de Vereadores Nós iremos O nosso presidente Melquides Já garantiu que vai marcar uma reunião Com o nosso prefeito Com os nossos deputados Deputado Davi Brandão Deputado Roberto Costa Deputado Florencio Neto Os outros deputados federais Que foram votados em Bacabal Pra unir forças Junto com o governo do estado Pra que a gente possa realmente Resolver essa situação Da cidade de Bacabal Não só da sede do município Mas da zona rural Também dos bairros da nossa cidade de Bacabal Que temos muitos poços Mas que precisa fazer a melhoria Da rede de abastecimento E eu tenho certeza Que a força política Junto com todos nós juntos Vamos realmente buscar A solução Pra resolver esse problema E neste momento Nós temos que se unir A força A Câmara de Vereadores Aos deputados Aos prefeitos Aos governadores Pra que possamos Fazer esse trabalho Aqui no SAI Pra poder atender a população A população aclama Por um atendimento melhor de água E a gente Como parlamentar Como vereador Temos que estar ao lado da população E com certeza Essa tubulação do SAI Que já tem pra mais de 50 anos Que foram feitas aqui no município Bacabal Não está mais suportando essa água A água sai de mal estar A água sai de mais péssima qualidade E assim Eu só quero parabenizar mais uma vez Ao doutor Junto Por receber os vereadores Por fazer essa grande esplanada Aqui da questão SAI Ao sindicato aqui do SAI Enfim Nós em Manado Iremos sim trabalhar Unido Para que possamos Trazer uma solução Da problemática Da água do município Bacabal E a gente vem já algumas vezes Na Câmara Municipal Abordando Essa temática E hoje a gente está aqui no SAI Com o diretor Júnior Com o pessoal do sindicato Para ouvir O que é que realmente está acontecendo De fato Com a água da cidade de Bacabal Então Foi uma conversa bastante esclarecedora Nós entendemos que o problema Já colapsou É algo que A tendência Se não houver Se não for tomada uma providência Com urgência A tendência é que se agrave A problemática Então nós aqui Os vereadores E claro O próprio SAI Nesse momento Todos temos que Nos unirmos Em prol Desse objetivo Maior Que é melhorar A qualidade de vida Da população Então É algo que tem que ser feito Tem que ser feito Com muita urgência E a Câmara Municipal Não vai descansar Enquanto a gente não A partir de hoje A partir de hoje A gente não vai descansar Enquanto não Não houver De fato Uma resolução Para esse problema Que está se tornando Um flagelo Em nossa cidade O presidente da Câmara Vereador Melquires Neto Liderou os vereadores Da reunião E destaca as informações E o que deve ser feito Para amenizar a situação Da autarquia Nós vereadores Vamos procurar As forças políticas De Bacabal Os deputados Que tenham As emendas Que possam colocar Para que a gente Possa resolver A situação Do SAI De Bacabal O doutor Júnior Fez uma explanação Excelente Mostrando Que a receita E despesa Não estão batendo Então com isso A gente tem que buscar Juntos Nas nossas forças políticas Governo dos estados Deputados Senadores Deputados federais Juntos Nós vereadores Prefeitos de Bacabal Buscar uma solução Para o SAI De Bacabal Porque a população De Bacabal Não pode pagar Esse preço tão alto De ficar sem água Em Bacabal Então nós juntos Vamos estar unidos Encabeçados Para que a gente possa Resolver a situação Do SAI De Bacabal Segundo o gestor Do SAI Doutor Almir Rosas Júnior A solução Os problemas Passam necessariamente Por questões financeiras Já que Muitos órgãos públicos Estaduais E municipais Não pagam Consumo de água Além da zona rural Que também é beneficiada Com a isenção Das contas de água Eu agradecer E parabenizar A equipe de vereadores Que veio aqui Ao SAI A convite até Do pessoal Do sindicato Para a gente expor Como é que está A situação Do SAI E para que eles Possam usar A força política Dele Com nossos políticos Aqui da região Da cidade Para ver se consegue Alguma verba Para ampliar O SAI Para melhorar O atendimento Para a comunidade Certo? E eu aproveitei Fiz uma prestação De conta aqui Disse como é Que está Qual é a receita Do SAI Qual a despesa Do SAI Mostrando Que com essa receita Nós não temos Condições De fazer investimento A não ser Que esse investimento Venha da área Esse federal Ou da área estadual A partir Dessa reunião Os sindicatos Urbanitários Servidores do SAI E o gestor Da autarquia Espero Que alguma atitude Seja tomada Para amenizar A situação Do serviço autônomo De água E esgoto De Bacabal Então essa reunião Reperciou positivamente Dentro de Bacabal E região O diretor do SAI Deixou bem claro Que a autarquia Precisa com urgência De uma intervenção Financeira Certo? Isso depende Da vontade política Também Então vamos esperar Que em breve O SAI Possa ver Todos os problemas E ver A qualidade da água Que chega na sua casa Que chega nas nossas casas Seja Realmente Que sai Limpa Do lado dos Tanques do SAI Mas Durante o percurso Até as residências Capta algumas impurezas Nas encanações Que são muito antigas Então É muita coisa Para resolver E precisa-se realmente De uma intervenção Financeira Pois o problema Está realmente Isso aí É a equipe competente O SAI tem Bom Filhote Vamos ver No próximo bloco Que a Secretaria De Educação Do município Fez um almoço Parabenizando O Fanzido Alves Pela passagem Do seu aniversário Vamos ver Essa mensagem Depois dos comerciais Construída do zero De concreto Para garantir uma travessia segura E duradoura Estou falando da ponte de acesso ao povoado Santa Maria Que acaba de ser finalizada Deixando os moradores da região Aliviados neste inverno Conforme o prometido Agora o município de Bacabal Está com todas as pontes 100% de concreto Mostrando que o prefeito Edivan É um homem de palavra E esse ano nós vamos com certeza Passar o inverno tranquilo Com uma ponte novíssima Que era só lama É quebrando É ficar vilhado Agora vai ficar mil maravilhas E hoje nós estamos aqui Pela graça de Deus É oferecendo a esta comunidade Esta ponte de concreto Que de uma vez por todas Vai resolver Essa dificuldade Que essas duas comunidades Sofriam Prefeitura de Bacabal Orgulho De ser Bacabalense Net Pop Feita pra conectar você Nunca foi tão bom assim Felicidade é ter você aqui Na cidade, no campo Ou em qualquer lugar A gente chega lá A melhor cobertura é Net Pop A gente conecta você A gente vai conectar você Net Pop Conexão Net Pop Interação Net Pop Tá no coração Se os teus olhos E teu sorriso forem bons Todo teu corpo terá luz Vá ao Centro Oftomodonto Santa Maria E consulte com o Dr. José Carlos Reis Filho E para melhorar o seu sorriso Consulte com a Dra. Angela Maria Reis Restaurações Estéticas Odontologia Preventiva E Odontopediatria O Centro Oftomodonto Santa Maria Está localizado na Magalhães de Almeida Número 318 Ao lado do Centro Óptico Santa Maria E em frente ao Hotel Santa Maria E Agro Santa Maria No Centro de Bacabal Imperatriz agora conta com a Clínica Oftomológica de Ponta Oculare com os médicos Dr. Marijão Vinícius e Dr. Vanessa Desterro Membros do Conselho Brasileiro de Oftomologia CBO E especialistas em cirurgias de catarata, retina e vitreo Oculare localizada na Medical Center Terceiro andar, sala 311 Agende já sua consulta pelo telefone 999-8173-0910 Oculare, seus olhos em boas mãos Quando uma empresa investe em propaganda Acaba fazendo bons negócios Propaganda faz diferença Seu lugar de destaque está aqui TV Agape, canal 40 Anuncie, quem anuncia vende mais Valorize o seu negócio Fortaleça sua marca Conquiste novos clientes Departamento Comercial Centro, fone 8146-4462 TV Agape, canal 40 Transmitindo o amor de Deus Estamos de volta com o programa Repórter Agape Olha, junto a presidente Iracema Vale O deputado Roberto Costa e outros colegas parlamentares Compõem agora a comissão especial Criada em caráter de urgência Na Assembleia Legislativa do Maranhão Que cuidará e tratará especificamente Do caso do navio que se encontra encalhado Desde o último sábado, dia 17 O incidente preocupa os parlamentares Por conta do vazamento de minério O navio Forte de São Felipe Que está carregado com 22 mil toneladas de bauxita Um mineral usado da obtenção de alumínio Está dentro de um canal Que dá acesso ao porto da empresa Alumar E pescadores temem possíveis problemas ambientais Veja mais informações na matéria a seguir A comissão formada pelos deputados estaduais Roberto Costa, Ricardo Seidel, Solange Almeida Ricardo Rios, Fabiana Vilar e Janaína Ramos Vai acompanhar a situação do navio mercante Que está encalhado no litoral maranhense Com cerca de 22 mil toneladas de bauxita O incidente preocupa os parlamentares Por conta de possíveis danos ambientais Provocados pelo vazamento do minério A presidente do parlamento, deputada Eracema Valle Anunciou a medida tomada em caráter de urgência Durante a sessão plenária desta quarta-feira É com grande compromisso com a preservação do meio ambiente E com a segurança do nosso estado Que eu anuncio aqui agora A criação de uma comissão especial Uma comissão especial para tratar especificamente desse problema Que pode se tornar um grande problema ambiental No início desta semana A presidente Eracema e colegas parlamentares Se reuniram com a Alumar para tratar sobre o assunto E como a empresa vai administrar o problema Sem que haja impactos para o meio ambiente E para a população Especialmente a que sobrevive da pesca O navio está encalhado desde o último sábado Nas proximidades do porto da Alumar Por isso houve a reunião da empresa multinacional Com os deputados estaduais Agora a comissão especial formada pela Assembleia Legislativa Vai acompanhar de pertinho o processo de desencale O que está previsto para o próximo final de semana De acordo com a Alta da Maré O navio que tem o nome forte de São Felipe É de bandeira brasileira Tem 229 metros E saiu do porto de Juruti, no Pará Com destino ao porto da Alumar, em São Luís Os motivos do encale ainda não foram divulgados O presidente da SEMA entendeu que era necessário A presença mais próxima da Assembleia Através dessa comissão especial que foi instaurada E nós teremos 60 dias para fazer todo o acompanhamento desse trabalho E depois emitir um relatório final Em relação a todo esse trabalho que a comissão vai fazer e acompanhar É uma carga que pode causar um grande impacto ambiental Nós estarmos atentos e acompanhando bem de pertinho Então nós montamos uma comissão especial aqui da casa E na qual eu acompanharei os trabalhos pessoalmente Já oficiamos alguns órgãos Existe um plano para desencale que deve ser aprovado pela Marinha E nós vamos também ter acesso a esse plano E acompanhar porque é um problema que aconteceu E é de interesse do povo do Maranhão Ok, então essa foi a comissão formada pela Assembleia Ativa O deputado Roberto Costa está nesta comissão Certa essa comissão que vai trabalhar essa questão Do desencale desse navio com mais de 200 metros Que pode provocar acidentes ambientais no Maranhão Através da bauxita, que está carregado com bauxita Então a preocupação é pertinente E mais uma vez o deputado Roberto Costa Construindo o seu papel de bem representar o povo maranhense Volta para mim, filhote Vamos agora a homenagem realizada na Secretaria de Educação Para a professora Rosilda Alves Pela passagem do seu aniversário Professora Rosilda Alves Hoje é um dia especial Pois celebramos o seu aniversário Um momento para reconhecer e apreciar a pessoa incrível que você é Como secretária de Educação Você é uma verdadeira inspiração Sempre dedicada a melhorar a educação em Bacabal E motivar os alunos da rede municipal a alcançarem seus sonhos É por isso que a equipe da Secretaria de Educação Amigos e autoridades desejam tudo de bom para você É um momento muito importante para todos nós Comemorarmos junto com a nossa secretária o seu aniversário Onde nós só temos a desejar muitas felicidades Muitos anos de vida Que Deus abençoe todos os seus ônibus Juntamente com sua família E esse momento nós não poderemos deixar de passar em branco É um momento de gratidão pela vida dela Onde nos conduz com muita liderança Com muita maestria toda a equipe da Secretaria Municipal de Educação Onde sabemos que não é fácil É um trabalho incansável que ela tem todos os dias Juntamente conosco Onde nós temos aí sobre nossa responsabilidade Mais de 18 mil crianças matriculadas na nossa rede municipal E mais de 13 mil servidores Então todos os dias trabalhamos incansavelmente Juntamente com a nossa secretária Para ofertar o que é melhor para a nossa rede de ensino E com muita sabedoria a gente só tem a agradecer A sua liderança, a sua humildade e o respeito por todos nós Olha, muito feliz de poder participar desse momento com a doutora Rosilda Ela que eu gosto de dizer, uma das grandes características dela É a humanidade, o cuidado, a educação que ela tem com todos que a procuram E que faz esse excelente trabalho à frente da Secretaria de Educação E aqui os seus colegas de trabalho, os vereadores A comunidade bacabalente se representada Traz os parabéns e muitas felicitações para essa mulher Para essa guerreira, para essa grande amiga do povo de Bacabal Que é a doutora Rosilda Alves Doutora, parabéns, que Deus lhe abençoe Muita saúde, que a senhora realize todos os seus sonhos sempre Hoje nós estamos aqui nesse momento festivo Para prestigiar e dizer que Deus sempre abençoe ela Que ela possa continuar com esse trabalho que ela faz Com essa família maravilhosa da ACMED Que ela conduz tão bem, com a humildade de sempre Então eu quero aqui agradecer a Deus por esse momento Agradecer a família por esse momento tão importante Que é o aniversário da doutora Rosilda Secretária de Educação Sua bondade, inteligência, educação e prestatividade são admiráveis E seu compromisso com a excelência educacional é evidente Através dos prêmios conquistados pelos alunos sobre sua liderança Parabéns para esse dia passado e a lembrança dos colegas Não sei o quanto de coração tem esse apreço pelo trabalho dela Pela pessoa que ela é, uma pessoa excepcional É uma ótima mãe, uma ótima esposa E eu só tenho a agradecer por estar ao lado dessa mulher Já há mais de 18 anos, nós estamos juntos E quero desejar muita saúde, muita paz, muita felicidade E que Deus ilumine grandemente E que muitos anos de vida, a gente passar junto E outras comemorações ainda Durante a sua família e com os amigos Doutora Rosilda, parabéns Pelo seu trabalho, pela sua vida, pela sua família E por tudo que estiver ao seu redor A gente diz, deseja muita felicidade E que a senhora possa continuar assim com esse pique todo Com essa força de trabalho De querer crescer cada dia mais Crescendo no que faz Que é para entregar para nós, os bacabalês Esse trabalho belíssimo que ela faz Aí à frente da Secretaria de Educação É chivo, hoje nós estamos aqui celebrando Mais um ano de vida da nossa Secretaria de Educação Doutora Rosilda E eu fui muito feliz em caminhar ao lado dela Que tem feito um trabalho muito bonito na cidade de Bacabal Pensando sempre na criança, no jovem, no adolescente Que são o alunado da rede municipal de ensino E o que eu desejo para ela é muita felicidade Muita luz e muita presença de Deus Para que ela possa continuar fazendo o bem para o povo de Bacabal Com certeza, esse momento para nós é um momento de felicidade Em fazer parte desta alegria Da comemoração do aniversário da nossa querida amiga Secretária de Educação, doutora Rosilda Eu me sinto feliz em fazer parte desse momento Um momento muito importante Um momento de felicidade para todos nós Quero aproveitar aqui o espaço Para desejar a ela muita felicidade, sucesso Um feliz aniversário, com muita paz Com muita alegria ao lado da sua família Que Deus continue abençoando a Rosilda De maneira todo especial Ela sabe, o Bacabal inteiro sabe Da admiração, mas acima de tudo O carinho da admiração que eu tenho pela Rosilda Escolhemos a Rosilda Para ser a secretária de Educação do município de Bacabal Eu nunca me arrependi em um só momento Porque ela tem conduzido com muita responsabilidade Mas acima de tudo com muito amor Por isso que nós estamos aqui neste almoço Comemorando o aniversário da doutora Rosilda E quero mais uma vez aproveitar Para felicitar por esta data tão especial Que é a data do seu aniversário Feliz aniversário, doutora Rosilda Continue assim, lutando ao lado da sua família Mas também cuidando da cidade de Bacabal Juntamente com o prefeito Edmão Brandão Sua dedicação à educação em Bacabal É admirável e inspiradora Que seu dia seja tão especial Quanto você é para a nossa comunidade É com humildade, perseverança Por senso e gratidão Que você faz obedecer Todas as homenagens recebidas Esse ano realmente foi uma surpresa mesmo Meu aniversário foi dia 17 E hoje a equipe fez essa linda surpresa Então eu só tenho mesmo a agradecer a Deus Por me proporcionar momentos como esses Com essa reunião aqui com toda a nossa equipe Nosso grupo político Quero agradecer a presença aqui Do nosso prefeito Edmão Brandão Do Ana Edmão Brandão Ao Emílio, o doutor Emílio Carvalho Que se dispôs a estar hoje aqui conosco Então eu quero agradecer Aos nossos vereadores, o sobrinho Ao Melquias Que estão aqui representando todo o nosso legislativo Então mais uma vez eu quero agradecer Ao carinho, ao empenho A todos que estão hoje aqui neste dia Rendendo essas homenagens Então a equipe Semed, meu, muito obrigada Muito obrigada pelo trabalho que vocês desempenham Aqui em Bacabal Obrigada por todo o carinho com que vocês tratam A nossa sociedade bacabalense Então eu só tenho mesmo a agradecer A Deus por me proporcionar esses momentos A Deus por mais um ano de vida E que nós continuemos, né Nesse nosso propósito Que é realmente fazer um trabalho de qualidade Para nossas crianças Atender com muito amor e com muito carinho Toda a rede municipal de ensino Então que Deus nos abençoe Que Deus possa continuar aí Rendendo bons frutos no nosso município Que o nosso gestor maior tenha sempre Esse olhar sensível e carinhoso E que nós possamos, né Continuarmos juntos por muitos e muitos anos Que Deus possa continuar abençoando Todas as famílias bacabalenses Que este ano novo de vida Seja repleto de realizações Saúde, felicidade E momentos memoráveis Ao lado daqueles que você ama Parabéns pelo seu dia Rosilda Alves Então essa foi a mensagem, né Na verdade a homenagem feita Pela Secretaria de Educação Toda a equipe que trabalha Vereadores, autoridades, amigos Da Secretaria de Educação Rosilda Alves Na passagem do seu aniversário Esta semana Parabéns, Rosilda Alves É realmente uma inspiração Na sua história de vida E faz um excelente trabalho Para melhorar a qualidade Da educação bacabalense Bom, filhote, nós vamos agora Ver a última chamada para inscrição São no programa Profitec da Universidade Estadual do Maranhão A UEMA Campus Bacabal convida as pessoas para comparecerem na UEMA Sexta-feira, dia 23 de fevereiro de 2024 Onde o programa Profitec, a UEMA O programa Profitec, a rede de computadores, dá oportunidade para as pessoas conhecerem a tecnologia Maria Eduarda, qual é a importância desse curso na sua vida? Além de ampliar as minhas possibilidades no mercado de trabalho, esse curso me faz conhecer novas pessoas, a instituição é organizada e eu me identifico muito, gosto de protocolos de redes e vou poder interagir. Com novas pessoas que se identificam, porque o curso chegou aqui em Bacabal agora e poucas pessoas tem conhecimento Qual é a mensagem que você deixa para as pessoas poderem participar do programa Profitec, rede de computadores? Que é muito interessante, vocês devem sim aproveitar a oportunidade, recolher o máximo de conhecimento nessa área tecnológica E é isso, sejam fortes e sigamos juntos Com isso aí, o Profitec é um programa da Universidade de Estado do Maranhão, um curso de nível técnico em nível superior Um curso técnico em nível superior e está fazendo muito sucesso, as pessoas precisam chegar para fazer a sua inscrição até hoje, né? Até hoje a inscrição, então muita gente que passou nesse vestibular, não foi fazer a inscrição agora E vai ter uma grande chance de aprender um curso que vai abrir as portas, seja qual for o seu curso superior que você já tenha Ou que você vai ter um currículo melhor através desse curso que vai abrir as portas para o mercado de trabalho Ok? Muito bem, então obrigado Nós estamos chegando ao final do nosso programa, queremos agradecer a audiência de todos vocês Voltamos na segunda-feira, com muitas novidades para vocês Até lá